E no fim de semana o homem ficou gravemente ferido em Foz, depois de levar martelada na cabeça e também ter o corpo queimado. Fidel Varenga volta pra tela com mais informações. Esse caso aconteceu no bairro Andradina, aqui em Foz do Iguaçu, no fim de semana. Socorristas e também a polícia foram chamados até o local, porque um homem estava gravemente ferido, caído em via pública. Ele tinha sofrido várias agressões, quando os policiais, socorristas chegaram no local, esse homem foi encaminhado em estado grave até o hospital. Há suspeitas de que ele tenha apanhado com golpes de martelo e os agressores têm um tentado também a atear fogo nele. Até agora, esses agressores não foram identificados e o homem encaminhado até o hospital também estava sem os documentos. Voltamos ao estúdio.